Se ligam Gamers, eu o Gamer Genshoeder, cheguei chegando para mostrar a vocês um glitch que vocês poderão usá-lo para farmarem armas de níveis dourados e moedas de ouro ilimitadas. Na quantidade que vocês quiserem e precisarem aqui nessa DLC Hell Raid. Vejam que o meu inventário está da mesma forma quando encerrei a primeira parte da gameplay que eu estou jogando nessa DLC, nessa mesma dificuldade, seção atual, Pesadelo. E vejam também que aqui na própria aba Hell Raid, também estou no mesmo nível invasor e também possuo a mesma quantidade de moedas de ouro. Como mostra no canto superior direito dessa aba, eu tenho 4.460 moedas. E galera, a cada nível que subimos dessa aba Hell Raid, liberamos uma nova arma. E quanto maior nível vocês alcançarem, mais armas vocês terão liberado. E aí vocês poderão usar as moedas de ouro para comprarem essas armas. Já já vocês saberão melhor sobre isso. E para eu ter chegado até o momento nesse nível invasor, eu só liberei essas 5 armas. Lâmina View, Estripadora, Certo Ceifador, Decepador e Esmagadora de Crânios. Vou deixar nessa aba, porque já já vou acessá-la para poder mostrar a vocês com quantas moedas de ouro eu ficarei. Galera, primeiro eu vou mostrar como vocês poderão farmar as moedas de ouro. Essa deve ser, ela é dividida por partes. E assim que vocês finalizarem a primeira parte dela, após vocês terem matado o Minotauro. No próximo objetivo, vocês terão que entrar aqui nesse grande salão. Que lá no final tem o tesouro, que vocês irão saqueá-lo. E é só vocês saquearem tudo que é aqui dentro. Tudo que está aqui dentro, melhor dizendo. Esse baú está vazio, que miséria. Esse outro baú, peguei 4 frascos eletrizantes. E vocês também irão formar, galera, não só moedas de ouro, aqui como também frascos e poções que tem essa arma. Às vezes também aparecem aqui mais armas, aqui duas ou três armas. E também outras poções de cura e também de estamina. Aqui tem mais uma arma, esse retalhador do inferno. Esses cinco baús, galera, todos eles dão moedas de ouro. E todos eles dão na quantidade acima de 200. Vejam, 227, 239, 215, 225 e 280 moedas de ouro. Agora vejam com quantas moedas de ouro eu fiquei. Agora estou com 5.646 moedas de ouro. Assim que vocês lutearem aqui, galera, e pegarem aqui as moedas de ouro, não passem por esse portal. Porque se vocês passarem, vocês irão continuar nessa DLC. E aí vocês não conseguirão mais fazer esse glitch. É só vocês pausarem o jogo após terem luteado e confirmarem em sair. Para vocês retornarem para o menu principal do jogo. E aqui nessa tela é só vocês confirmarem em continuar. Para vocês voltarem para a partida de vocês. E aí vocês aparecerão exatamente onde eu tinha aparecido antes. Exatamente aqui. E agora é só vocês lutearem de novo. Que tudo se renovou. Essa caixa aqui eu acho que continua, esse baú. Vazio, olha lá. Mais 4 frascos eletrizantes. Olha lá, a mesma coisa, galera. O que estão dentro do baú. São os mesmos itens e as mesmas quantidades. Tem essa poção de cura. Às vezes aparecem duas aqui. Aqui agora apareceu. Poção de estamina. E uma outra poção de cura. Mais 3 armas. Não, 4 armas. Não tinha visto a outra. E agora, galera. É só vocês pegarem mais uma arma aqui. Retalhador do inferno. E lutearem de novo os mesmos 5 baús. Com as mesmas quantidades de moedas de ouro. 227. 239. 215. 225. E 280. Até que ele vem. Agora, galera. Vejam de novo. A quantidade de moedas de ouro que eu fiquei. Não tinha aparecido aqui na aba. Porque eu tinha carregado. O jogo tinha sido carregado. É por isso que me mandou de volta para o inventário. Vejam que agora estou com 6.838 moedas de ouro. Sendo que eu vou ficar com um pouco mais. Porque eu vou desmontar essas armas que eu peguei. Cada arma desmontada, galera. Equivale a uma quantidade de moedas de ouro. Essa aqui. Retalhador do inferno. Vou receber 10 moedas de ouro. Essa estripadora. Vou receber 4 moedas. 7 cefador. 5 moedas. Machado de batalha. 12 moedas. 7 cefador. A mesma quantidade. Retalhador do inferno também. E mais um. 7 cefador. Machado de batalha, galera. Dá 12 moedas de ouro. Eu não vou desmontá-lo. Não importa o nível, galera. Mesma arma que a gente está com o nível acima. Que é o nível azul. Que é acima do nível verde. Também ao desmontar. Vai dar a mesma quantidade de moedas. Olha lá. 12 moedas. Remorso do cruzado. Dá 9 moedas. E agora, galera. Vejam. De novo. A quantidade de moedas de ouro que eu fiquei. Agora eu estou com 6.883 moedas. E vocês poderão, galera. Fazerem isso. Quantas vezes vocês quiserem. Até vocês chegarem na quantidade de moedas de ouro que vocês precisarem. Como eu falei antes. Quanto mais moedas de ouro vocês tiverem. Mais armas vocês irão comprá-las. Agora, galera. Vou mostrar como vocês poderão farmar as armas de níveis dourados. É só vocês pausarem de novo o jogo. E ao invés de vocês confirmarem isso aí. É só vocês confirmarem aqui. Voltar a campanha principal. Confirmei. E aí vocês aparecerão no térreo da torre do Bracken. Deu uma falhadinha na fala. Normal. Que é no mapa favelas. Na frente dos elevadores. Aqui estou. Vejam o meu inventário, galera. Que eu não tenho nenhuma arma da DLC Hellrage. Principalmente de nível dourado. E aqui tem esse arcade. Que é a marca de fliperama. No qual interagimos para irmos para a DLC Hellrage. Mas não vou entrar de novo. E aqui ao lado esquerdo. No lado esquerdo tem esse baú grande. Vem escrito negociar. É só vocês interagirem. E aqui estão as cinco armas. Que estão liberadas para mim. Por eu ter chegado até o quinto nível. Que é invasor. Como eu tinha mostrado para vocês antes. E cada uma com um valor diferente. E com danos diferentes. E todas elas de níveis dourados. E também com a mesma durabilidade. Absurda, né? A quantidade da durabilidade dessas armas. 200. Como vocês podem ver. No canto inferior direito. Dessa janela. E as moedas de ouro, galera. Que vocês adquirirem. Vocês irão usá-las para comprar essas armas. E aí dependendo da quantidade de moedas de ouro que vocês tiverem. Vocês poderão comprar a quantidade ilimitada de armas. Por exemplo. Para a quantidade de moedas de ouro que eu tenho. Essa arma aqui. Que é a mais cara. Eu posso comprar no máximo 6 armas. Da mesma arma. Obviamente. Nessa aqui. Por ser mais barato. Eu posso comprar até 7 armas. E das demais que são mais baratas. Poder comprar mais ainda. 9 armas. Essa outra 11 armas. E nessa última. Posso comprar até 14 armas. Agora eu vou comprar uma de cada, galera. Para mostrar a vocês. Que de fato. Podemos usá-las. Aqui no mapa da campanha principal. Comprei uma de cada. Veja. Veja os danos. De cada uma delas. E agora eu vou colocar incrementos nelas. Para elas ficarem com mais danos ainda. Ainda aumentarão mais. As durabilidades. E. Os manuseios. De cada uma delas. Opa. Para cima não. Para baixo. A gente ficou já com durabilidade. Bem absurda. Agora a última. Ai. Tirei sem querer. Queria fazer a rápida nisso. Agora, galera. Veja. Não só os danos das armas. Como também as durabilidades. De 200. Cada uma. Ficou com 200. 280 em durabilidade. De durabilidade. Melhor dizendo. Os manuseiros também aumentaram. Coloquei a lâmina view. Estripadora. Certo. Estripador. Opa. Para cima de novo. Cabeçudo. Sua besta. Estripador. E já já colocarei a esmagadora de crânios. Agora vou lá para fora. Vejo, galera. Essa arma é a lâmina view. Essa outra é estripadora. Estripadora. Já vê essas pragas. Já vou estrear minhas armas. Ai, não tinha a lâmina para poder matar essas pragas. Ah, armadilha de luz não, Cacilda. Armadilha, isso. Serra elétrica. E agora, galera. Vejam. A outra arma. Certo. Ceifador. Veio, desgraça. E é... No pesadelo é isso, galera. Saiu de área, segure. Essas pragas já aparecem do nada. E agora, decepador. Eu nem tinha batido com certo ce... Ceifador. Sai daqui, ó. Peste, também. Ninguém chamou que não, infeliz. Toma. E agora, esmagador. De grânio. Chegou outra praga aqui, ó. Toma, desgraça. Vem também, toma. E essa é... Foi, melhor dizendo. Esmagador de crânios. Toma. Não morreu, desgraça. Não morreu. Vê se morra agora. Ah, para onde vinha, pragas. Não quero ficar matando vocês, não. Tchau. Não quero armadilha de luz, não. Tira essa parada da tela. Isso, é cerca elétrica. Que bosta, mano. Um bagulho chato. Queria mostrar pra vocês a arma. As armas, melhor dizendo. E não pude só mostrar as armas. Tinha que matar essas pragas. Então, galera. Esse foi o vídeo. Que eu mostrei como vocês poderão farmarem... Moedas de ouro. Nas quantidades que vocês quiserem. E também comprarem armas de níveis dourados. Também nas quantidades que vocês quiserem. Desde que vocês tenham moedas de ouro o suficiente. E vocês poderão usar, galera. Essas armas dessa DLC Hellrage. Não só aqui. Nesse mapa. Favelas. Vocês poderão jogar em qualquer mapa dessa campanha principal. Na cidade velha, entre outros. Entre outros mapas. E também, galera. Vocês poderão usar na DLC. Ter Fallen. E na outra DLC. Assalto à prisão. Que é essa aqui. Só não tem como usar nessa outra DLC. A horda de bosta. Porque só podemos pegar as armas. Que ficam disponíveis no mapa dela. Vou encerrar, galera. E voltarei em breve. Com mais vídeos no canal. Principalmente com a continuação da gameplay. Que eu estou jogando essa. DLC Hellrage. Tamo junto. E até lá.